Miss Universe Curacao 2021 te presenta a PA CBA Television World Trade Center Revlon G.D. Brilliance e Primas Restaurants Miss Curacao Miss Curacao Miss Curacao Rodeo House of Rips Pimpas um rato ameno com fomia Disfrutando tudo já numa terça de ópera Comenzando por cinco de tarde Tengo cheio de noite Chamar's All You Can Eat Buffet Chauibs Live Music Chauibs Live Music E já domingo Mucho tá comendo por nada Tengo cheio de dois anos E no Lubgariva na Daily Fresh Salad Barn Rodeo House of Rips Abre todo dia Por cinco de tarde Tengo cheio de noite Telefone 560-3247 Off 465-9465 Rodeo House of Rips Rodeo House of Rips Rodeo House of Rips O 4 SuperSalt sempre tiram um noobibox bandadino. Agora devem ver vídeo nem da qualquer dinam. Fui semane pelicula no novo novo personal de televisio total. Novo rasta TV para mira e promover Também o Snatch favorito É sempre o Movibox Banda de Vida Novo rasta TV para ver As novas A invitar Despois, você tem um fator econômico? Você tem uma pressão econômica? Sim, por exemplo É um tipo de coisa que eu me assisto em discussão Com algum amigo De política e fora de política Eu me avisava Quando você tem uma conta Que pressão econômica A cria pobreza Cria problema Cria criminalidade O que você passa? da verdade eu conheci uma aula de industrialização eu comecei com rafineria depois eu sei, dry dock etc, etc campus e embryos campus, Texas Instruments Texas Instruments, etc mas está justamente o tipo de indústria é a atividade econômica é a área que é a gente é a área de labor que é a gente é a domina e também tem uma fase de industrialização não tem o tipo de labor mas é a labor técnica que é a gente é a plana outra palavra porque mesmo é o tipo de indústria é tipo de indústria ou outra outra tipo de indústria ou mais indústria que é o número que é o número que é muito bom técnico Mas eu vou falar, é a hafta único, é um lugar único, com o contrário e com o setembro. Eu não vou falar, não vou falar, mas eu vou falar depois de uma década, mas eu quero. Mas a hafta é bonita. Mas a gente tem um creador, e o petróleo até porque podem colocar o petróleo, mas a gente não tem um grupo, que não tem algo. Eu acho que é o Green Town, algo assim, não? Você tem isso? Sim, 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 vai que tenha, vai que tenha, vai que tenha de plano. Green Town, você tem que converter em um lugar que está fabricando energia verde. Então, por isso, aparentemente, você está recolhendo fondos também. Para, assim, mais, é trabalho de conscientizar a gente como este. Você quer dizer? Sim. A mim... Bom... A mim sempre está saindo, fora do ponto de vista, quando eu estou vivendo em um sistema, no qual, mediante um fundo personal, monetário, ou por assim... Sim, léganos também, léganos. Sim, bom, bom antico. Bom... Bom antico,инdata tem uma pergunta, quando é? Sim, basta para andar aqui. Bom antico... Só mais uma pergunta, eu já chico, na outra pergunta... Não, não se, não sei. Se eu estou fazendo o que é o que eu emprego de saúde, não sei, porque é que se eu estou fazendo? Bom, não sei. Pelo dizer, diversas coisas. Vou te dar uma... Vou te dar uma pergunta concreta, vou te dar uma pergunta ou vamos te dar uma pergunta, para um ponto de vista, por isso, a gente sabe o que é o que acontece? Então... Sim, 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 é correto. Ok, muito obrigado, obrigado. Sim, claro, sim. Sim, e o que é feito com isso? Não há mais tempo. Não há mais tempo. É o Green Town. O que está acontecendo com isso? Como é que o Shell tem um contrato? O que é que tem um local de trabalho? Não há quatro pessoas mais estrangeiras que têm um contrato. Bem, a gente tem uma impressão que é uma atividade mês de refinação. Não é só que você adorou de rafineria para desfrutar de essa, de atividade econômica, mas tem sua influência em outra área econômica. Não pode ser específico com a área, etc., etc., mas não pode ser adorado para você referir isso. Não. Para mim, é mais lógico. Sim, mas não é possível dizer que há. Não. Não é possível dizer a larga prazo. Ok. Boa vista ou não, não é? Boa vista ou não? Não. Eu não posso contestar, mas também, eu também percebo os detalhes de outra banda também. Mas a minha edição sempre foi, do ponto de vista da nossa Biba, é um sistema no qual, na fina palavra, é um sistema de, aqui falando, placa ou por Biba. Nossa Biba tem um sistema na qual, me dá uma favor e me dá um proposto de pagar, e esse tipo de favor eu vou pagar com a comida, etc. Então, a Biba não tem esse sistema de mais. meu mestre é gerar um labor na qual eu tenho cem, ou eu tenho um negócio então é transacção de forma de cem se não, em vez de produzir energia, que o petróleo não deve ser, que não está friendly, nature eu também deve ser ok então eu vou me fazer um um, um, um vou me fazer de, da traja para você, para você viver ok salindo do ponto de vista aí eu sempre falo que eu falei que a atividade a nossa comunidade tem tem qual a gente não pode exercer um labor para você viver e para você viver se dado caso vos, bom por bom por pône é desejo para o bairro e é produção, é rafinagem de petróleo crudo rafinagem é uma actividade para a venda de rafinagem de petróleo e outro, para generar energia não necessariamente um mês de ou um mês de outro dia ou um mês de outro dia então é a atividade, eu vejo como uma atividade que tem que a gente depende de onde e tem que ir sem fora de onde e sem para viver e desejo para ir mais green também me apoia para ela e mas não mas eu faço cada mora durante que eu destruí muitas quantidades e essa luz da parte da isla Isso é super danhinho, é um peste que é o lugar. Então, ele diz que a poluição também é 100% do inglês que o mestre atende. Não tem question do mestre atende. O mestre trata de curar a poluição de vira, menos de vira, quase nada. Talvez isso requerir uma inversão em grande. Mas isso é a poluição. Outro é o desejo para gerar energia mais barata, mediante tecnologia solar, energia de vinho. Outro é a poluição que é a refineria. Outro é a actividade econômica, na qual o saco tem de depender de já para a entrada. Então, isso é. Mas, provavelmente, a Venezuela não tem que sair. No Kosovo não tem que sair. E todos os outros lugares não tem que sair. Mas aí, é a gente que vai sair. Mas aí, é a gente que vai sair. Mas aí. Mas aí, é o que é o que é? Mas aí, o que é o que é? A gente não tem que sair. Mas aí, eu sou a gente que vai sair. A gente que vai sair. No entendi, não sei o que é. Porque eu disse que não tem que sair. Então é o que ele manda, a nossa comportação. Se a nossa comportação está aqui, não tem mais ter de um selicór que passa depois do carnaval. Então, quando a terra cai limpa, a gente vai com salta limpa. Mas a nossa comportação ainda, muito segura, nos pode melhorar. A nossa sua chave ainda, segura-me. A sua chave. Porque agora nós vamos cumprir aquele compromisso. Então, nós temos um bem gripe de binti-binti. Acorda com o botão meu programa, 10 mãos que não, e que contestar boa pergunta. Não estou bem com esse. Música 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 Organizadora oficial de Miss Universe Curacao Ta, Curacao Tourist Board, Curacao Beauty Organization e Heart and Private Productions. Música 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 Fique up every day with energy and enjoy Power Time. The best sections of exercises to shape up and stay healthy. Led by UNO Vandenberg. On our back there's contact with Desmond Leitz. 4636111. If you want to put them in the queue, we can get it. O Sr. Winsserra se conhece essa missa com a comunidade da partida de 1985 e de 1985 e de 1985 e de 1985. Pensei da papia de 80-20 e avisando que tem mais países também. Você está de acordo com ele? Sim, 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 sim. A mim, a mim, a mim de fulge, claro que não é. Por tal, eu não uso...